Assine o Diário do Sul em papel ou digital, colabore com a imprensa regional. No Diário do Sul de 29 de março, conheça a candidatura dos bonecos de Estremosa, património cultural e material da humanidade. Saiba tudo sobre o mistério das notas de 20 euros que apareceram nas caixas do correio de algumas famílias de Évora. Conheça os novos órgãos sociais do NER que foram eleitos para o triâneo 2016-2018 e, recuando no tempo 10 anos, saiba que, em 29 de março de 2006, a Lua tapou completamente o Sol. Ouça a Rádio Telefonia do Alentejo em 103.2 e siga-nos nas redes sociais.